Almoçando, vendo o tarô, abrindo e dar. Eu gosto de dar, mano. Vamos lá, vamos querer, vamos querer? Eu tô bem, bora. Bora, tropa. Já conta aí esse caso já, o que aconteceu. Mais um meio, mais um meio. Meu Deus, gente. Peguei dois e meio. Tá, o cara rodou banana. Ó, o C4 tá lá, eu vou rodar. Essa facosa, pai, é do Pedrão, cara. Ele emprestou ela, Rafael. Bora, vamos abrir duro? Domei essa banana aí, domei essa banana aí. Ih, guys, tô sem bala. Será que vocês morreram aqui? Me ajuda aqui, amarelão. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Acelera. Tá indo pra você, tá indo pra você. Boa, Cass. Vai da caverna, pode ter MF. Viu da MF? Oxe. Meio, meio, meio. Vão abrir? Um só, banana. Tomou tiro meio. Caverna, caverna, caverna. Doi, banana, doi, banana. Vai lá, vai lá. Vamos rushar. Deu MF trazado. MF, vamos pegar ele, vamos pegar ele. Ai, carai. Ih, me amassou, filho. Oi, eu tô dormindo no ângulo. Boa, MF último. Boa, último também, vem. Nossa, eu dormi gostos... Ah, eu acertei. Eu dormi gostosinho, mano. Agaí árvore, tá tendo? Beleza, vamos dominar, vamos dominar, vamos dominar. Tem mais um ali em cima do outro. Matou cego e concorrendo. Ah, nem f***. Pô, que é isso aí, cara? O CS mudou. Vamos ver se o device funciona. Tá, opa. Tem MF. MF na esquerda. Tô cego. Beleza. Achei me rushou, ele é ataque. Vamos bolar a campa daqui a pouco. Pega meio, pega meio, pega meio. Imaginei que teria a campa. Vamos dominar essa banana aí? Molotov curta pra nós? Molotov curta, Molotov curta. A curta é só tabelar, ô, xabão. Beleza. Vamos dominar, vamos dominar. Vou quebrar smoke, calma. Deixa aí você aí, tá? Eu vou rotacionar. Mano, joga pro Xuxa. Joga pro Xuxa, vocês. Tapês tem um. Pegar sua mão lá no tapês, tá? Pode ter de palha, pode ter de palha. Repou não, relaxa. Pô, o cara tá muito menudo. Que isso, gente? Uh, Xuxa é o bom, Xuxa é o bom, Xuxa é o bom. Pode ir pra lá, pode ir pra lá, pode ir pra lá. Deixa uma smoke no meu pé aqui. Doga uma smoke pra mim aqui. Alô, alô? Achei que tinha caído. Nossa, mano. É porque eu tô com a outra internet, rapaziada. Eu tô cismado que pode cair essa... A internet é ruim demais, cara. Nossa, pirei maluco aqui, mano. A internet principal... Ela não tá funcionando, não. Vai ser B. Vai ser B, vai ser B. Pode ir pra B, verde. Pode ir pra B. Chega somando no caixão. É porque eu imaginei que ia ser B, mano. Nossa, pirei muito. Vem pro caixão dentro do bom, mano. Diga. Mata ele. Boa, c***. Boa, c***. Jogou demais, c***. Pera HE, mano. Pera muita bomba na B. Eu vou smocar e vou B. Mano, eu vou ajudar vocês a dominar essa banana aí, viado. Ai, passou a smoke, passou a smoke. Boa. Amassou, moza. T-MF, T-MF. Meio, meio, meio. Vou bagatar de você. Banguei. Pica. Tá em boca. Tá peixe, tá peixe, tá peixe. Meu Deus, gente. Meu Deus, gente. Tô tendo tiro fácil. Ainda bem que eu compensei na jogada bonitinha ali, hein. Fazer, Moltov longa, Shelby. Moltov longa. Bora, bora. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Vai lá, come smoke, come smoke. Banguei, vira de costas. Vai, meu anjo. Seja leão. Brilhe com os olhos. É isso, c****. Seja um leão. Seja um leão. Nossa, smokei o meio, c****. Você me quebra, zé. Chega só, mano, Abelá. Você guarda lá. Chega só, mano. Chega só, mano. Vamos chegar só, mano. Moltov longa. Bagueiro, faleizão. Tô cravado. Fica no cimento, escondido. Fica no cimento. Ele abriu no trade. E eu previ. Eu emitei no tapete. Ah, eu caí do meu tapete no shift. O meu tava curto aqui. Ah, eu bango a fã. Ai. Moltov. Caramba, o que é que tá correndo aqui, mano? Boa M&A, tapete, hein? Boa. Tá banana, tá banana, tá banana. Meu Deus, gente. Cara, para de correr aqui não, gente. Ah, não. Tá no Xuxa. O cara, para de correr com a tira não, gente. Fala pra ele que isso aqui não é put-blank não, su. Eu vou jogar a GC aqui até semana que vem. Aí eu vou jogar... Vou comer a conta principal. Oh, você foi. Se eu desmocar o meio, eu vou vazar. Pô, aí foi curioso, hein? Mas tá sendo que eu achou a MF. Vamos somar, vamos somar. Chega somando, tropa. Boa. Comeu, 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 comeu. Comeu o invoque. Comeu mais não. Comeu o barro lá na cara. Acertei mesmo. Acertei mesmo. Não confira você não, tá? O Valorais tá me fazendo... Eu gosto muito do jogo, mas tá me fazendo mal, mano. Tapete, tapete. Vamos enxergar essa B aqui, mano. Opa. Abre. Ai, cara. Ai, me atrapalhou a minha. Cuidado com a... Acho que tem tudo com a... Meu Deus, gente. Tô tirando tudo. Vamos lá na Belar, vamos lá na Belar. Tem que pegar essa C4. Tá de... Tá de negueve aí, mano. Tá morto, tá morto. Opa, que é a outra? Pergunta pra ele, pergunta pra ele. Pergunta pra ele, você que é a outra? Mano, vamos pressar aí, vai. Tem dois na A e um na B só. Mata, mata, mata. Vai, tapete, vai, tapete. Boa, caralho. Vai, vai, vai. Só acelera. Deve ter mais um bombeiro. Cuidado. Tapete. É isso que eu gosto, tá? É isso que eu gosto, Monza. Bota respeito nele. Vamos torar ele no Xuxa aqui, olha. Vai vir Xuxa. Tora ele, tora ele. Olha o que é a outra. Toma na jaca. Toma na jaca. Sente a pressão. Olha, eu nunca... Vocês também são igual eu, rapaziada. Vocês olham pra C4 pelo minimapa? Eu smoke o CT. Ah, eu vou smoke a caixão, então. CT, CT, vai com a smoke. Boa menor, só plantar. Boa menor, só plantar. Boa menor, só plantar. Toma, mata a banana aí. Acertei, tava com a 3D última. Fumeu! Boa, rapaziada. Vamos ver que live que eu vou pegar, rapaziada. Vai que eu pego live muito. Vai que eu passei, né? Open my eyes, let me wake up. Penthouse, shake up. Filling up, day cup. You ready? Sheet, raise up. I'm ready for confetti and party until it's gone. How long we get it right?